Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mônica Suculentas e Companhia Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Valença A pedido de vários inscritos, o tour continua o passeio pela minha bancada dentro da estufa Vou identificar várias plantas suculentas de diferentes gêneros, espécies, cores maravilhosas Já gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever também no canal Compartilhe também para pessoas que gostam de plantas suculentas Gente, no primeiro passeio de atualização aqui da bancada da estufa, eu parei nessa lindona que é a John Daniel Quem se interessar, eu vou deixar na descrição o link do vídeo Vamos dar mais uma olhadinha nela e continuar esse passeio bem colorido, né? Olha que lindeza Tá no pote de plástico, recebe período do dia aqui sol direto Como vocês estão vendo aqui essa claridade, é o sol direto nelas O sol acabou de nascer, tá cedinho John Daniel, uma equiveria magnífica, um verde esmeralda Maravilhosa, né? Com essas pontinhas vermelhas O ladinho da John Daniel tem uma linda Agavoides Dionysius com várias camadas de folhas bem gordas Lindíssima Uma planta que é mais sensível à umidade, então muito cuidado aí Quem acabou de adquirir ou pensa em adquirir uma Dionysius Tem que ir com muita cautela aí na rega O cultivo no tempo nem se fala, né? Para as cidades que chovem aí por longos períodos Muitíssimo cuidado, porque é facinho de perdê-la Lindona também O marrom, chocolate misturado com verde E as manchinhas que ela deixa Olha que lindeza, gente Linda demais Mudando de gênero aqui E temos um pacifitum Também folhas bem gordas Essa aqui aparece muito mais, né? A gorduchice dela Olha só, gente Isso aqui não é demais? Linda, linda, linda Ai, esse solzinho da manhã é uma delícia, né, gente? Olha só Também Mesma característica da Dionysius, né? Os pacifitos de modo geral São mais sensíveis à umidade Porque eles armazenam mais água Então Menos rega Tá bom? É o tipo de planta que aguenta Vários dias sem rega Tando bem hidratado Tá belezinha Pode passar a rega aí tranquilamente com ela Uma equeveria, por exemplo Uma citicofumiama Que você pode regar Assim que o substrato seca O pacifito Que tem essas características De ser bem gordinho Você já pode Pular a rega A rega só da outra vez Porque ele aguenta Que é uma belezinha Do ladinho aqui Também com as mesmas características De ser bem gordinho Porém já é um outro gênero Esse aqui já é o Cedo Craige Ou Craigi Olha que lindo, gente De coloração rosa e lilás É lindo demais Há pouco tempo ele deu muita Muitas flores Ficou meio Borocochosinho Ó Levou umas queimadurinhas aqui Tá? Ele tava aqui bem na ponta Da minha bancada aqui E com a mudança aí do sol Ele acabou queimando aqui, ó As folhinhas, né? Não estavam tão expostas ao sol, né? Forte E de repente veio o solzão forte Brota muito no caule Que é Uma característica do Cedo, né? Olha aqui as brotações Porém é uma brotação mais demorada Tá? Não é tão rápido Lindo, né? Vaso de plástico Vamos dar uma voltinha aqui nele Olha que lindo, gente Nossa próxima É uma Grêsnéria Gente, eu tô amando esse gênero aqui Olha Também bem gordinha Pra quem gosta das gordinhas Inclusive eu tenho um dela no catálogo, hein? Quem se interessar Que gostar de espécies diferentes Com rosetas verdinhas Ela é nova aqui na bancada Mas já vi que ela vai ficar Olha Com as pontinhas coloridas Linda Aqui eu tenho essa muda Com essas brotações E aqui eu fiz decapitação De duas rosetas É Cresnária Ou gresnéria Eita Mas eu ponho escrito aqui na Na telinha, tá? Essa já tá no vazinho de barro Faço adaptação assim Algumas quando é nova também Que eu acho gordinha Que eu não conheço Nesse caso Esse gênero aqui É a primeira Primeira espécie desse gênero Que eu adquiro Aí eu gosto Quando possível Colocar no vazinho de barro Né? E depois eu vejo Se vai desidratando muito Eu ponho num vaso de plástico Um verde também muito bonito E nossa próxima Olha as pontinhas dessa folha Linda, né? Muito parecida com a de onisos, ó Porém, olha as folhas bem Afinadas na ponta Bem evidente, né? Essa característica nesta planta Eu vou deixar o nome Porque eu acabei esquecendo Eita lá Ó, tá vendo essas manchinhas marrom? Isso aqui também foi queimadura Ah, ela também tem, ó As manchinhas igual a de onisos Lindona Também forma várias camadas É uma gavoide também Lindíssima, né, gente? Quase nem parece que tá variegata, né? Mas é variegata, gente Ai, não sei se tá perdendo Ou se é por conta da adaptação, né? Eu fiz Eu fiz poda nele, né? Das rosetas assim que eu adquiri Pra já conseguir mais mudinhas, né? Olha, é lindo Bom, esse Esse é do Shangri-La Ele é lindo de qualquer jeito Olha só isso aqui, essas pontinhas Ele começou a enraizar há pouco tempo Tá? Ele chegou acho faz umas duas semanas Mas também já, coitadinho Já levou umas queimadinhas, ó Que não tinha outro lugar pra colocar, não E se coloca um pouco mais sombreado Aí estiola, né? Então Eu preferi que ele desse uma leve queimadinha aqui Mas você vê que tá escondidinho aqui, ó Ou seja, o sol mais forte não recebe Quem recebe é essas Né? E aqui vai Dando menos luminosidade Por conta da sombra dessas Mas depois, ao longo do dia Elas recebem sol aqui de frente Filtrado pelo sombrite Tá lindo, olha Ainda nem coloquei pedrinha no vaso Porque tá enraizando ainda, né? E aí eu quero ver Eu falei, vai que acontece alguma coisa E tem que tirar pedrinha E lindinho, porque ele já tá Com haste floral As três rosetas estão com hastes florais Ai, agora essa delicadeza aqui de planta, gente Eita nós Que coisa mais linda, né? Olha Que coisa mais fofa É a Crassula rupestre marneiana variegata Linda, linda Olha A pontinha dela fica bem rosada Um verde água Belíssimo Muito delicado E Essas marquinhas, ó É do verde mais escuro Um verde mais escuro Com um verde mais claro Com um cremezinho aqui Quase branco Aí, ó Aqui na frente Eu não lembro se mostrei Eu acho que não Não mostrei no primeiro passeio No primeiro tour Essa aqui é a Graptoveria Purple Dream Olha a coloração Rosetas miudinhas Lindinhas Fofinha Olha, gente Muito lindo E muito prolífera Uma suculenta Que brota muito fácil Tá? Tanto por folha Quanto A poda da rosetinha aqui, né? Ou estaca Olha Decapitação Linda, linda, linda Um vermelho Mais queimado Ó Tá vendo aqui O tom A coloração dela é mais É assim, olha Que aqui tem o reflexo do sol Mistura um pouco as cores, né? Mas é nessa coloração Olha, essa cor Linda Aqui a equiveria é white mínima Trazer ela aqui pra vocês Ver na claridade Olha Toquinho, toquinho Toquinho de planta Roseta miudinha Também muito prolífera É uma planta super tranquila Tá? Tem há bastante tempo Ela tava lá fora Eu tirei Não por conta das chuvas Mas Porque ela tava ressecando muito No vasinho de barro E eu não quis tirar O vasinho de barro dela Como aqui dentro da estufa O sol é mais ameno, né? Tirando essa ponta aqui Que queimou Aí então Ela tá secando bem menos folhas, né? Com isso A roseta fica mais bonita, né? Não fica tão Sem camadas Porque tava praticamente Brotava, ressecava, tirava Tava a impressão que ela nem crescia Continua compacta Né? Mas sem perder muitas folhas Novidade aqui também Na minha bancada da estufa É esta Super Bowl Equeveria Super Bowl Ela dá umas Tipo umas carancolinhas É a coisa mais linda ela Linda, linda Parece Uma Híbrida de Black Prince, né? Que provavelmente seja, né? Mas eu não fiz pesquisa ainda sobre ela Não achei nada sobre isso Sobre o cruzamento Um tamanho De pote nove Bem pequena Bem cara Carinha, carinha, bichinha Mas a gente vai fazendo assim, né? Fica um tempo sem comprar Chega uma hora que a gente fica com um monte de espécies, né? E a gente que coleciona vai em busca de outras opções E a gente deixa de comprar quantidade Né? Pra comprar as mais raras Que São mais caras, né? Então em breve aí Se Deus quiser Ela vai Se adaptar bem aqui E aí Conforme ela for desenvolvendo Eu vou mostrando pra vocês E vou falando também De como cuidar dela Tá? E aqui também Novidade, gente Oi, que coisa mais bonita A gente ficar toda besta, né? Quando adquire uma plantinha Que a gente quer muito Eita lá Seja ela Comum Rara, né? De qualquer gênero Não importa Quando a gente quer muito A gente fica muito feliz Olha, ela tá com brotaçãozinha ali Essa aqui é a Thriller Pills Acho que assim, gente É pronúncia Eu vou deixar escrito aqui, tá? Pra vocês Olha Pequena ainda Né? Mas Já mostra a sua beleza Ela é meio parecida com a Valkyrie Trumpet A forma É umas carunculinhas, né? Uma borda bem linda Deve ser parente da O Topsy Turve O Kali, né? Essas branquelas aí Muito linda Também tá num Período de adaptação, né? Vamos ver aí Se vai ser de fácil cultivo Ou não Aqui eu tenho a minha Beyoncé também Que é bem rara, né? Bem cara também Essa já tá há bastante tempo Aqui Inclusive já fiz várias Decapitações Porque ela Ia, não ia Ia, não ia E eu decapitava Eu decapitava Aí ficou um tempo Num local mais sombreado Aqui da minha estufa Ela começou a Dar mesmo Um up E Trouxe pra cá Mas olha Tá vendo? A distância Do sol Lá da ponta Pra cá Então eu acredito Que essa planta Não gosta de Muito sol Não Tá? A meia sombra Pra ela É o ideal Ó Não tá nem tamanho 11 ainda Tá chegando No tamanho 11 Então pra mim Ela apresentou Dificuldade Tá? Talvez exatamente por isso Porque eu já quis colocar Já adaptar Pra um sol mais forte E aí Não deu muito certo Então agora Pra mim Tá funcionando assim Com a meia sombra Dentro da estufa Sol filtrado E aí Se você quiser adquirir Então coloque-a Num solzinho Bem cedo Bem da manhã E fica de olho Né? Uma chaviana Não tenho certeza Se é a peregrina Ou Uma híbrida dela Tá muito parecida Com a peregrina Por conta desse rosado Que ela tem Linda Considerada suculenta Feminina Fiz um vídeo Inclusive Sobre As chavianas Que é Um gênero Uma espécie De equeveria Que eu gosto Muito 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 Tenho Algumas Inclusive Sem nome Né? Porque A gente vai Pegando Vai encontrando Né? Como eu faço Minhas andanças Aí pra comprar Plantas Pra venda E nem todo mundo Identifica Né? Aí até a gente Conseguir Demora um pouquinho Algumas Né? Linda Tá? Fácil cultivo Tranquila Com aço floral Olha Que lindeza Que é uma fofa É Strawberry Soda Bem linda Bem pequena Olha que roseta Mais compacta Gente Tá pegando Corzinha Rosada Na borda Existe Várias espécies Dessas Strawberry Aqui Variações Tá? Linda 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 Olha 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 Também super Tranquila De cultivar É Equivéria Tá? Os meus Arranjinhos Aqui Eu já mostrei Todos Mostrei Todos Identifiquei Só não tinha mostrado Esse cactinho Acho Olha Bonitinho Cheio De De Como é que chama? Brilhantina Lindo 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 Olha Que bonitinho Uma vez Quando a nossa cidade Chove muito Dá umas florzinhas Bem miudinha Aqui Mais pra trás Escorpions Escorpions É o nome É o nome dessa Linda Equivéria Que tá formando Arvoreta Fofa Quase que eu perco Ela Olha quantas brotações Tem um verde lindo Ela é cetosa Maravilhosa Maravilhosa E pega Em cor Né É Esse vinho Tá? Na parte Posterior Das folhas Lindona Né Gente Ai Ai Essa natureza Pra gente Às vezes Gostar De uma planta A gente Precisa ver Detalhes Nela Né São os detalhes Que faz A nossa escolha Né Pra trazer ela Pro nosso cultivo Pra nossa coleção Olha Os pelinhos Dela Vou mostrar agora Meu Eônio Lillipede Tem que trazer ele Aqui pra pontinha Pra vocês Poder Apreciar Mais detalhes Aqui Com a claridade Olha Que roseta Mais fofa Forma uma Arvoretinha Linda Um arbusto Aqui Com vários Bracinhos Vários Caules Uma planta Ela brota Muito Fácil Tá? E Às vezes Você compra Rosetinha Assim Já vem Com alguma Brotação Também Tem o dela Aqui no meu Catálogo De vendas É Estão com poucas Raízes Tá? Mas já dá Pra vender Bem resistente Uma planta Bem resistente Tá? Mas Cultivo Aqui dentro Muita água Ainda mais No verão Né? Ele entra Em dormência Não é legal Então É uma planta Que se desenvolve Melhor No inverno Ou Se desenvolve Mais Vai depender Do inverno De cada local É linda 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 Aqui eu tenho Outra crássula Outra crássula Já mostrei Alguma crássula Por um acaso Acho que não Ai Ai Gente Olha Olha Isso Aqui Não é O mimo Meu Deus Olha As manchinhas Nas folhas Ela é Da variação É Exilis Né? Crássula Exilis Variação Schmidt Ai Que coisa Mais linda 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 Eu tenho Uma outra Não Essa não é Schmidt Gente Desculpa Schmidt É outra Essa É outra Crássula Exilis Ai Eu fico Encantada Com esses detalhes Nas folhas A forma De brotação De cada uma A floração Né? As crássulas Tem Normalmente Flores pequenas Né? Se a Planta É porte Pequeno Florzinha Também Petitica Olha Linda 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 A cor Desta Lindona Equeveria Equeveria Melaco Essa É daquela Leva Lá Dos Do início Do meu Cultivo São plantas Bem tradicionais Né? No cultivo De quem cultiva Suculenta E que gosta Desse tipo De planta Tá? Mas ela Cultivada É Eu acho Ela sensível A umidade Tá? Ela ainda Tá no potinho Aqui Esse aqui É um exemplar Que eu Adquiri Também Também Nas minhas Andanças Eu tenho Dela Em Arranjos Tá? Em Alguns Arranjos E ela Como mini Arvoretinha Também Que ela Forma Esse caule Aqui Com Predinho Uma coloração Lindíssima Olha E as folhas Tem esse detalhe Assim Como se fosse Lapidada Olha aqui Quem quer Uma tacinha Reciclada De Garrafinha De leite Fiz esse arranjinho Aqui Bem fofo Com o colar De princesa Tomando Bastante Só Ele fica Amareladinho Meio Rosadinha Olha que Lindeza Com o Céado Bronze Só Isso Mais nada Aqui Dentro Umas Brotações É bem Delicado Também Essa planta Bem Delicada Eu tenho Também Nessa Bancada Algumas De sombra Que eu deixo Aqui Olha Embaixo Dessa Prateleira Mas Recebe Bastante Luminosidade E até Solzinho Filtrado Pelo Sombrite Tá Mas Não Fica Tão Quente Aqui Quanto Nessa Outra Área Que eu Já mostrei Para vocês Olha Que fofinha Aloypep Linda 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 Tá no vasinho Bem pititico Olha Tem só um furinho Embaixo E forma Torceirinhas Lindas Tudo Brotações Da mesma Planta Olha os Pelinhos Dela Parecem Uns espinhos Né Uma de cultivo É isso Gosta de sombra Com muita Luminosidade E Rega Também Só quando Substrato Secar Mas É muito Muito Resistente Pode deixar Gente Quinze Dias Vinte Dias Que ela Aguenta Tá Ela não morre Lógico Vai ficar feinha Né Vai secar A folhinha Mas Pra vocês Terem uma ideia De como Ela é Resistente Outra De sombra Aqui Essa É Varegata Ravortia Simbiformes Muito Muito Prolífera Né Gente Olha Dá pra vocês Terem uma ideia Uma Varegata Que brota Muito Albina Ó Nenhuma Clorofila Ou Pouquíssima Também Tem um vídeo Aqui Que eu coloquei Das de sombra Que gostam De sombra Que são ideais Pra você Que não tem Sol Direto Somente Essa claridade Assim Gostosa Pra ela Forma de propagação É Divisão De toceirinha Aqui ó Divide as mudinhas E vai montando Vários Vazinhos O dedinho De ET Que eu nem Mexo muito Com ele Mas gente Eu tinha Uma toceirinha Coisa mais linda Deu aquele Calorão Sabe Aquelas Ondas De calor Dentro Da estufa Mesmo E eu Acabei Perdendo Consegui Salvar Alguma Algumas Toceirinhas Vendi Algumas Já Já Trouxe Né Mudinhas Pra venda Desse Olha só Gente Que interessante A pontinha Por onde Capta A luz Solar Ai Demais Né Eita Nóis Esse aqui Vai ficar Aqui Vai ficar Aqui Põe O dia que eu Trocar de vaso Vai ser o mesmo Torrão Mas dá Pra fazer Divisão De torceira Tá Ai Algumas plantas Eu evito Fazer Já fiz Muita mudinha Com Com as torceirinhas Que eu tinha Que eu trazia Um tempo atrás Era bem Cara Uma suculenta Muito exótica É fenestrária Esta crássula Lindeza Lindeza Que formou Uma torre Cheia De brotações Olha 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 Aqui eu tinha Uma outra muda Quase do tamanho Dessa Perdi Estava Estava Lá Na Na Ponta Lá Naquela Ponta E sofreu Com calor Que na Verdade Não é Só o sol É o sol O calor E a rega Aí a gente Vem com a Aguinha Geladinha E o bichinho Está pegando Fogo Aqui embaixo No caule Ou nas folhas E aí a gente Acaba Perdendo Dá um cacho De flor Maravilhoso Como todas As crássulas É Porém A coloração Dela Se não me engano É laranja É igual Aquela crássula Falcata Sabe Que tem a folha Fina E a folha Larga É um tufo É um buquê Maravilhoso De flores A Tem folhas Mais ásperas Um pouquinho Mais ásperas Sempre nessa coloração Verde Verde claro Um verde opaco Mas é Muito exótica Muito linda Pares de folhas Alternando Que é uma característica Das crássulas Para o vídeo Não ficar tão Longo Eu vou encerrar Então Com este lindo Buquê Da Cedevéria Olívia Maravilhosa Maravilhosa De brotações Assim ó Espetaculares Espetaculares Linda 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 Ela tem uma característica De secar um pouco Mais rápido As folhas Tá numa taça Aqui Uma taça De barro Tá precisando ser lavada Né gente Mas É muito trabalho Mas também não faz mal não Isso aqui Tá Só pegar Uma esponjinha E esfregar Né Quando for dar um banho De imersão Nela Muito prolífera Como vocês estão vendo Fácil cultivo Mas Nada de muito Solzão Não Gosta do sol Mas Preferencialmente Meia sombra Né O solzinho Da manhã E o da tarde Aquele sol escaldante Nem pensar E teremos O passeio Número 3 Que tem mais plantinha Para Identificar Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Deste passeio Mostrando As minhas suculentas As suculentas De coleção Que ficam Na bancada Da estufa Se não deixou Ainda curtir Mas gostou Do vídeo Deixe agora Se inscreva Também Para receber Os próximos vídeos Tchau